Eles vêm, comem, vão embora. Eles vêm, comem, vão embora. Eles vêm, comem, vão embora. É assim que as coisas devem funcionar. O sol faz a comida crescer, as formigas colhem a comida, os gafanhotos comem a comida. Neste mundo é inseto comendo inseto. Vamos mandar alguém para pedir ajuda. Por que eu não te decepem? É claro, porque é suicida. Dos criadores de Toy Story... A cavalaria chegou! Chega um épico de proporções minúsculas. Tchará! Juju, quer conhecer o inseto de verdade? Então? Só porque eu sou uma joaninha, eu tenho que ser mulher. A joaninha é homem! Walt Disney Pictures apresenta... Estão achando que é brincadeira? Ei! Vão, vão, vão! Um filme da Pixar Animation Studios. Que lindo! Vamos acabar com ele! Breve. Vida de inseto. Salve-se quem puder! Vida de inseto. 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 Tchau, tchau.